Você e seu pai tem ainda muita coisa em comum pra descobrir. O Boticário, acredite na beleza. Salve, salve, galera. Bom dia. Começando mais um Spirit Surf. E hoje a gente tá aqui no bairro Universitário, que fica ao lado de Santo Antônio. E Vitória, pra mostrar uma brincadeira de criança, já encarado como coisa séria. Virou até esporte. E Vitória, pra mostrar uma brincadeira de criança. 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 O rolimão no Brasil, ele evoluiu muito. Hoje ele é considerado um esporte radical de alto risco. O carro de rolimão desci quando era moleque, né? Tinha uns 8, 12 anos. Que era febre na época. Eu achava que eu tinha que fazer um brinquedo com o meu neto. Eu achava que não podia deixar ele envelhecer pela tecnologia. Sete anos atrás, meu primo me chamou pra participar do evento Barca Penha. Ficou meio perdido, né? Isso foi até mais ou menos décadas de 70, 80. De 90 pra cá, se perdeu um pouco devido ao avanço da tecnologia. E hoje a molecada tá revivendo isso aí. A gente tá resgatando essa brincadeira de infância. Eu investi já quase 2 mil reais no carrinho. Você viu aí, né? Eles escutaram a rolimão no asfalto, já vieram. Então aí, até agora lá em cima, lá, curtindo. Se você é um daqueles que acha que já viu de tudo no surf, se prepara pra essa novidade. Tá bombando nas redes sociais. Uma parceria entre duas empresas do esporte criaram uma espécie de pier flutuante que promete revolucionar a forma de esperar as ondas. Na verdade, não se trata de um produto à venda, mas sim uma brincadeira pra produzir um editorial que despertasse o interesse da comunidade do surf na internet. Maneiro, né? E você de casa? Tá curtindo o rolimão? Não acabou não, só que a gente dá uma pausa rápida pra curtir o quadro self-serve. Eu sou o Claudio Tripa, cara. Artista, surfista, skatista. E eu tô no quadro hoje self-service aqui pra mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês. Demorou? A vibe de embelezar a cidade. Eu gosto de inspiração em várias coisas, cara. Vários desenhos que vão do infantil ao mais adulto, né? Uma coisa assim mais pensada. Mas realmente, cara, a minha intenção é de visualizar a cidade e de alegrar o meio que a gente vive. Já tem muita sujeira, muita informação. Às vezes a gente é mal compreendido, mas a maior intenção é essa aqui, ó. Surf, skate e arte, bro. Música Você viu o que fizeram na caixa lá fora? Eu falei, não, o que foi dessa vez? Aí quando eu cheguei aqui, falei, Pô, graças a Deus, apareceu uma abençoada aí. Foi um prazer participar desse quadro de self-service. Até a próxima. Tamo junto. Mais um, tchau! O nível da galera aqui aumentou muito. A galera tá investindo pesado nos carrinhos, entendeu? Hoje foi só o começo, não, né? O meio de uma preparação pra essa corrida aí. De Poço de Caldas. É uma corrida, uma prova muito dura. Todo ano eu mudo, faço. Agora eu já tô com um carrinho que eu fiz pra competir o Brasil todo. Aqui é só 300 metros, né? E lá a gente vai enfrentar 3 quilômetros. Então são 10 vezes essa pista que a gente anda aqui. Os carrinhos muito velozes agora. Tão andando muito mesmo na pista. Pra todo mundo desse momento de segurança. Os carrinhos agora, a gente tá fazendo com dupla rolimã pra correr mais. Freio, 4 freios. Andando, andando bem. Trabalhando muito, treinando. E vão partir pra cima dos caras. Agora aquele abraço bem apertado de sempre. Feliz dia dos pais. Também tenho um presente pra você. Pra mim? Só que você tem que me prometer uma coisa. Voltar a me dar aquele abraço apertado que você me dava na frente da escola. Você e seu pai têm ainda muita coisa em comum pra descobrir. O Boticário. Acredite na beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O carrinho de rolimã aqui é coisa séria, meu amigo. Tem até homenagem para Ayrton Senna. Mas bora dar uma pausa rápida para curtir o quadro Espírito Surf Debate. Neymar, primeiramente queria te parabenizar pelo seu resultado, primeira etapa no Mundial. Obrigada. E eu queria que você contasse aí para a gente como foi essa vitória, mais uma da sua carreira brilhante. Foi especial porque fazia muito tempo que eu não venci uma etapa do Mundial. Ano passado eu venci uma etapa do Europeu que estavam todas as atletas do Mundial. Então teve esse gostinho quase de Mundial, mas esse ano sim, depois de 3, 4 anos, eu venci novamente. Essa foi a primeira com votação de 2 mil pontos. Então isso me coloca na liderança do circuito. E você, Lucas? Tem competido? Como é que está? Bem, eu fui top do circuito Mundial, competi junto, viajei com a Neymar há muitos anos para o circuito Mundial, mas agora eu dei uma pausa, vou dizer uma pausa. Tenho me especializado em surfar as bancadas capixabas, tenho desbravado junto de alguns amigos as melhores ondas do Espírito Santo, as mais tubulares, as mais pesadas. Essa etapa do Chile eu consegui viabilizar através das parceiras, das parcerias que eu obtive, mas isso não está certo para as outras etapas. Só a W9, James e Capalô que estão comigo o ano inteiro. Então eu preciso, agradeço desde já a oportunidade do espaço para poder falar que eu preciso de patrocínio, um patrocínio concreto para realizar todas as etapas do circuito Mundial. O bodyboard está passando por uma reestruturação, né? Aqui no estado, começando aqui no estado já, com uma nova diretoria e a nível nacional também, uma nova diretoria na Sebrasma. Eu acredito que aqui no estado a gente já tem um calendário pronto, então as competições estaduais vão voltar com força total. Sou tetracampeão capixabro profissional, eu acredito que sou o único na categoria masculina com essa quantidade de atitude profissional e o sonho de ser campeão mundial ainda está vivo dentro de mim. Então o treino, você não para, né? Como eu disse, eu dei uma pausa, mas a V competitiva está viva dentro de mim. E você acompanha isso tudo, né, Goizinho? É, eu já venho lá dos anos 80, né? De lá para cá eu comecei a competir, eu me conheci a Neymar nos anos 90 e aí deu certo com ela e resolvi montar um projeto, uma escola lá na Quinta Região para trabalhar as crianças de lá, para a gente tirar da ociosidade. A nossa intenção é transformar o ser humano. É a gente dar oportunidade a quem quer ser feliz, quem quer uma oportunidade na vida, né? Esse cara aqui, todos os atletas do Espírito Santo e alguns gringos já passaram pela mão dele como técnico. E agora, quem são os novos talentos aqui, Bruno? Eu acho que a gente está com uma leva, assim, de muitos iniciantes, e a gente não pode apontar um ainda. A falta de competição fez com que essa galerinha, essa nova geração, que já era talentosa, migrasse para o surf de ondas grandes, ondas pesadas. E eu posso citar alguns nomes, o Ivan Rocha é um atleta que a gente tem trabalhado com ele, um garoto novo, de 16 anos, é um talento. Tem outros nomes também, acredito que no Instituto Neymar Acapalho a gente também tem nomes importantes lá. E eu acho que o estadual vai ser a chave para essa galera. O estadual voltando, esses nomes vão voltar a aparecer. A base vai voltar a ser vista, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. E esse foi mais um Espírito Surf Debate. É, não acabou o rolimão não, meu amigo. Mas daqui a pouco a gente volta, porque agora tem os destaques das redes sociais. Roda aí! Fala, galera! Bom dia! Sabadão tá aí, cheio de energia boa, só esperando você marcar a hashtag Espírito Surf naquela foto mais irada do rolê. Enquanto isso, bora conferir os destaques da última semana. Começando com as gatíssimas, Gabriela Andrade e Francine Nery, que aproveitaram o dia com muito surf na Praia do Lé, boas risadas e sem esquecer da famosa altinha, que com certeza rendeu muito com essas duas. E o Diego Silva, também acompanhado dos amigos, tirou aquela foto pós-surf e ainda ganhou de brinde por um sal maravilhoso. Outro destaque foi o do Vitinho Ribeiro, que pegou as boas no barrão e o... Calma que eu esqueci o texto. E o registro foi feito pelo pessoal do Skinpoint. Agora em Guarapari, o bodyboarder João Carlos pegou essa onda irada e eternizou bons momentos. E pra... Ararrarrarrarr... Muito skate com o Arthur Yoshida no Skate Parque em Camburi. E quem fez o registro foi o fotógrafo Arthur Gomes. E por hoje é só, sempre postar aquela foto irada, independente do esporte, só marcar a hashtag Espírito Surf. Até semana que vem, tchau, tchau Essa convivência aí com essa rapaziada Você vai se sentindo Vivo também, né Além de ser um Pra mim, é um hobby, é uma diversão É uma terapia pra cabeça, tirar o estresse do dia a dia E velocidade, né Que é o que mantém a gente aqui Aí molecada, vamos sair do computador Do zap zap Vamos vir aqui pro Rolimã, rapaz Ele nunca deixou de cair no Rolimã Só procurar a gente aí, vai da fé aí O Espírito Surf de hoje Tá chegando ao fim, espero que você de casa Tenha curtido, se quiser rever alguma coisa É só acessar as nossas redes sociais Tá tudo escrito aqui O Espírito Surf é todo sábado, 10 e 15 da manhã Em reprise segunda-feira 1 e meia da tarde, muito obrigado pela audiência E até a próxima, valeu Tchau, curtiram o carrinho de Rolimã? Tem coragem também? E se não freia? Caí Você e seu pai tem ainda muita coisa Em comum pra descobrir O Boticário Acredite na beleza O Boticário O Boticário